Jogadores, vamos lá ouvir o Bruno Henrique. Vamos lá, Bruno Henrique falando. Uma importante vantagem na semifinal da Libertadores. O quanto o placar traduz o que houve dentro do jogo e o que dá de tranquilidade para a volta em Guayaquil. Olha, fizemos um resultado muito bom. Sabemos que jogar lá em Guayaquil é muito difícil. Então, a gente não vai para lá pensando nos dois gols que a gente fez. A gente vai para lá para poder jogar. É claro que fizemos esse resultado. A gente não pode esquecer disso. Mas lá a gente vai para jogar e fazer o nosso melhor, como a gente fez aqui hoje. Agora a pergunta do SBT. Você tem números impressionantes na Libertadores. É uma competição que te deixa mais motivado? Cara, não. Todas as competições que eu entro, eu sempre vou dar o meu melhor. E eu sou agraciado na Libertadores. Fico muito feliz. Então, isso é parte e fruto do meu trabalho. Espero continuar trabalhando, dando o meu melhor no Flamengo e ajudando a equipe. Parabéns. Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito bem. Portanto, palavras aí do Bruno Henrique, que decidiu o jogo hoje. Dois gols importantíssimos. Flamengo leva uma boa vantagem para a Guayaquil. Semana que vem, encontro marcado em fãs de esporte. Estaremos juntos com toda a nossa equipe para a transmissão da volta do jogo que vai definir. Encarnando esse espírito dessa grande competição. Gabigol e Bruno Henrique. Incríveis juntos. Uma dupla perfeita na história do Flamengo. E aí, um belo gol. Gabigol. Vitinho. Deixou o Bruno Henrique na cara do gol. E ele só empurrou. Flamengo 2 a 0. Obrigadozinho, Calçade, Simon, Pedro Henrique e toda a nossa equipe. Então, galera, ativa o sininho aí, compartilha para geral. E tamo de volta. É nóis. Tchau, 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 tchau.